O que eu estou lhe mostrando aqui é essa reunião de grandes arquitetos brasileiros que vieram prestigiar a Tidelli, que é a patrocinadora master desse evento do Top 100. Olha aí Nelson, acabei de descobrir que o pêndulo do Rui Otak, do Rui Otak Tidelli, é também uma namoradeira. Então, o pêndulo do Rui Otak foi lançamento da última feira, é um produto maravilhoso de design, que é confortável, prático e pode usar em área externa, é um negócio assim espetacular. Esse pêndulo vermelho, azul, laranja, você faz mil opções, a criatividade do arquiteto vai à loucura com as opções da Tidelli. Você compra muito o Tidelli, você compõe os seus ambientes muito com o Tidelli. Olha, eu adoro, acho o produto da Tidelli maravilhoso, é colorido, é diferente, foge um pouco daquela coisa de móvel de exterior, sempre com madeira ou então com aquelas fibras, né, que aquilo já cansou um pouquinho. Então, a Tidelli com essa coisa das cordas e com esse colorido, isso é super bonito. A gente está aqui falando sobre a Tidelli, sobre o design da Tidelli. Hoje eu estou mesmo focada em saber o que você acha do design da Tidelli. Você foi na fábrica, você já está com uma ideia assim ainda mais ampla do que aconteceu, do que acontece a Tidelli nesses 28 anos. Eu acho que eles estão super antenados, né, em trazerem soluções tecnológicas e sustentáveis para o design. Então, acho que são duas coisas que são importantíssimas hoje em dia para estarem alinhadas e caminhando com um bom design. Música Música